Então vamos lá? Gandhi já dizia, viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Eu acho que todos nós concordamos o quanto o aprendizado é importante na vida humana, né? A única coisa que, como dizia sua mãe, ninguém te tira. Podem te tirar seu dinheiro, podem te tirar tudo quanto é coisa que você tem na vida. Mas aquilo que a gente aprendeu é impossível que saia das nossas cabecinhas. Exceto com alguma doença degenerativa, mas isso também já é azar demais. Vamos fazer uma correçãozinha nessa frase? Viva como se fosse morrer amanhã, aprenda e invista como se fosse viver para sempre. Porque hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Como é que você pode se aposentar aí aos 50 anos de idade, imaginando que você ainda vai ter um longo tempo depois desses 50 anos pela frente, porque a expectativa de vida no Brasil tem subido consistentemente. O vídeo de hoje é sobre isso, como aposentar-se ainda na nova juventude, né? Ali na meia-idade, você que é uma pessoa que está mais jovem, talvez ainda tenha tempo para você. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já pode deixar o like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura a mão. Não precisa deixar like não, não precisa sair deixando like de graça. Se alguma informação aqui nesse vídeo te acrescentar ou te trouxer algo novo, né? Uma coisa que realmente fez diferença, aí sim você deixa o seu like. Eu vou pedir desculpa que eu ainda estou bastante inchado da extração do sísio. Esse negócio fica agravando, acho que está atrapalhando a cura desse negócio. E tem doído, hein? Se você for dentista aí, me dá uma recomendação que eu acho que deu alguma coisa errada aqui. O negócio está doendo. O maior problema para mim da vida é que quando a gente é jovem, a gente é muito inexperiente. Mas é o momento que a gente tem mais tempo ali. Então é durante a juventude que você tem a chance, se você quiser, de começar a se preparar para a sua aposentadoria. Só que nesse momento a única coisa que você consegue pensar é nas menininhas ali, nos menininhos, em dar umas bitocas no pessoal, em viver a vida como se não houvesse o amanhã. E aí quando você vai chegando em um ponto da vida ali que você vai percebendo que o amanhã ele começa a chegar com cada vez mais frequência e que o amanhã está chegando cada vez mais rápido, na hora você olha no espelho e fala, meu Deus, e essa mecha de cabelo branco? E esse cabelo saindo do meu nariz? Você começa a ter cabelo no nariz e você fala, meu Deus, que coisa absurda, né? Você percebe que você está virando um monstro. Naquele momento você percebe que, de fato, você vai chegar aos 50 anos. Algo que parecia impossível, né? Até pouco tempo atrás eu ficava assim, ah, esse negócio de ficar velho eu não sei se vai acontecer comigo não, né? Talvez eu morra antes. Quando a gente é jovem a gente tem a sensação de que a juventude é eterna. É um ponto que a gente tem. Eu tenho percebido cada vez mais que a juventude não é eterna. Com essas dores, por exemplo, eu tenho percebido que talvez ela nem exista mais. Mas é nesse ponto que a gente começa a refletir, então. Só que aí já é muito tarde, normalmente, pra gente pensar em investir como se o amanhã existisse, né? É como se a gente fosse viver pra sempre. Então o que você precisa, como ponto de equilíbrio, é pensar o seguinte. A maioria das pessoas, elas não vão morrer durante a juventude. Pode até ser que algumas vão, mas a maioria não. E como você se prepara, então, pra você viver de renda lá aos 50 anos, poder estar tomando uma caipirinha e tal? E que hoje em dia os 50 anos já não é mais como aqueles 50 anos de antes, né? Ainda faltam aí, o quê? 22 anos pra eu chegar aos meus 50 anos, mas já melhorou demais. A qualidade de vida hoje em dia, você vê o pessoal consegue ter relação sexual bem, consegue comer ainda muito bem, consegue beber, consegue ser atlético. Você tem aí vários senhores na academia lá que é o Mário, os caras tão tora, tá? Tudo bonito, as mulheres também estão bonitas. Então a gente tem uma expectativa de vida muito boa. 50 anos são os novos 40, né? Na época dos nossos pais, com 40 anos, o povo já tava destruído. Hoje em dia, com 40 anos, o povo tá começando a vida. Tão se casando com 35, tão sendo pais aí, aos 40, tem um filho de 10 anos com 50. E pra facilitar a sua vida na hora de fazer essa conta aqui, eu tenho criado várias ferramentas pra vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho me esforçado ativamente pra que vocês tenham ferramenta pra tudo. Porque ferramenta é uma coisa que facilita a vida da gente. Pô, isso tudo de graça, né? Não tô cobrando nada de vocês, então se você tiver sugestão de mais ferramentas que eu posso fazer, pode deixar aqui. Porque eu percebi que vocês gostam, tem muito uso, né? A gente tá com milhares de usuários todos os dias nessas ferramentas e eu criei uma agora que vai te ajudar a calcular a sua aposentadoria na idade que você quiser. A gente ainda tá mexendo algumas coisinhas na fórmula dela, então no momento que você for utilizar, já vai tá melhor do que tá agora. Pode ter mudado algumas perguntinhas, mas é pouca coisa, já tá funcionando muito bem. Então aqui você vai responder quanto você ganha por mês hoje. Raul, por que vocês não consideraram um aumento do salário e tudo? Cara, isso ia deixar a variável muito complicada. A gente até pensou em considerar, né, um aumento salarial ali, mas a gente percebeu que isso poderia deixar as variáveis muito, muito difíceis de calcular. Então se você quiser colocar quanto você ganha por mês já crescido aí, de uma taxazinha flexível, né, já tirar uma média entre o que você acha que vai conseguir ganhar nos próximos anos e o que você ganha hoje, já pode fazer. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a pessoa que ganha aí 5 mil reais por mês, né? Já tá acima do afegão médio esse cara aqui. Não, não. Vamos colocar 3.500, que já é um cara que tá muito acima do afegão médio no Brasil. Esse cara tem quanto investido hoje? Vamos por um cara aqui, organizado, né, o Caipsulinha aqui, tá 5 mil aí, o cara já tem investido. Com quanto você quer se aposentar? O que é isso aqui? Esse aqui é o patrimônio que você gostaria de ter no momento da sua aposentadoria. Ele é importante de alguma maneira, Raul? Não, mas é uma coisa que, só pra você saber se você vai atingir sua meta, né, você colocou aí que você quer ter 1 milhão, por exemplo, você pode colocar aqui. Quantos por cento da sua renda você tá conseguindo investir atualmente? Aqui é o maior problema, né, porque, por exemplo, tem gente que o cara consegue investir 50% da renda dele, tem gente que consegue investir 10% da renda dele. O indicado que a gente indica é conseguir investir 25% da renda. Raul, eu tenho família, cara, como é que eu vou sustentar minha família e investir 25%? Não consigo. Bom, se você não consegue, não consegue. A gente fala, o ideal é uma coisa, né, aquilo que a gente consegue fazer na prática é outra. Por exemplo, idealmente, eu não deveria gostar tanto de cerveja quanto eu gosto, né, não deveria beber tanto whisky quanto eu bebo. Não deveria, mas eu bebo, né, não é o ideal, mas acontece. Então, eu tenho que lidar com o fato de que eu não tô vivendo da forma ideal. Inclusive, saudade de tomar um whisky, gente, já tem mais 10 dias que eu não bebo, gente. Fiquei sem beber porque ia tirar o ciso, agora eu tô sem poder beber porque tirei o ciso. Não melhorou nada a minha vida, né? Então, aqui, quanto tempo você tem até a sua aposentadoria? Aqui, o que você vai considerar a idade que você quer se aposentar. Ah, eu tenho 50 anos, né, eu queria aposentar com 50. Já passou, não vai dar. Então, quantos anos você tem até a sua aposentadoria? Eu vou simular aqui com 22 aninhos, que eu gostaria, pra cumprir o título do vídeo, chegar lá com 50 anos. Sua rentabilidade total anual projetada. Isso aqui é muito importante que você seja realista nesse número. Se você já tem uma carteira de investimentos, como a maioria de vocês aqui já tem, pode colocar aí a sua rentabilidade média. Se você já tem uma carteira pelo menos 5, 6 anos, se você colocar a sua rentabilidade média atual, né, nos momentos de crise aqui, não vai dar certo. Raul, eu não tenho ideia de que número preencher. Cara, o número correto seria 11% a 12%, nunca muito mais do que isso. Um investidor, ele não deve esperar ter uma rentabilidade muito superior à do mercado. Então, se você considerar aqui números muito absurdos, você vai se esbarrar com a falsa realidade. Eu prefiro sempre colocar pra baixo. Vou colocar aqui um 11,5, né, pra dar aquele design aqui pra ficar legal. Quanto você pretende gastar por mês aposentado? Imaginando o cenário de um cara que ganha ali hoje 3.500, né, eu vou colocar aqui que pelo menos o cara quer viver ali com um cincão, vai, pra dar aquela melhorada na qualidade de vida. Tem todo um cálculo aqui que precisaria ser feito, né, de inflação, de toda uma questão aqui pra você ajustar esse valor. Só que como a gente não tá considerando um aumento na remuneração ali, né, eu considero a remuneração estática, eu vou considerar que quando essa pessoa ganhar a mais, ela vai investir esse a mais que ela for aumentando ali no salário dela, tá bom? Então, isso aqui pode ajudar a corrigir a inflação. Se você colocou ali essa consideração maior, né, se você colocou, ah, eu vou ganhar 6.000, tô com um salário hoje de 3.500, se você colocou que vai ganhar 6.000 ali, já fez uma simulação muito grande, aqui você se castigue, jogue um 8% aí que é uma rentabilidade ok da gente considerar, tá bom? Se você não fez, pode considerar aqui igual eu. Raul, isso aqui vai dar certinho, vai bater na pinta? Não, né, gente? Por isso que é uma calculadora, simulação, né? A gente não tem como prever a inflação, a gente não tem como prever o seu salário, a gente não tem como prever se você estará empregado, a gente não tem como prever a rentabilidade. Então, isso aqui serve muito mais pra você ter um horizonte de preparo, de quantos anos eu vou levar em média, do que pra você assumir que isso aqui é a realidade absoluta. Tem muita gente que parece que não tem a capacidade de fazer uma abstração mínima, a pessoa não entende o que é uma simulação, né? Essa pessoa fica assustada quando ela vê uma propaganda de um carro, por exemplo, ela deve falar assim, meu Deus, então esse carro voa e sai essas listras do carro ali. Claro que não, né, gente? Aquilo é uma simulação, uma propaganda, da mesma forma que isso aqui é uma simulação, pra você entender. Ah, Raul, mas isso aqui se não vai bater na pinta, então eu não vou fazer. Então não faz, né? Porque isso aqui, se você quiser ter uma ideia, vai funcionar. E eu vou te dizer, quando eu comecei a investir, eu fazia várias simulações dessas, de 10 anos, e eu ultrapassei muito fácil essas simulações. Na verdade, eu usava uma simulação pessimista, igual a que eu tô fazendo assim com vocês, e acabou ultrapassando. Me falavam na época, inflação, sei lá o quê, que eu ia me ferrar e tarará. Meus investimentos, por conta própria, bateram e muito, tá? Essa inflação ali, bateram e muito as expectativas que eu tinha pro futuro. E olha que não foram períodos muito fáceis na história do Brasil, né? Eu comecei a investir já em 2012, imagina. Tem 10 anos só. E isso modificou completamente a minha realidade. Então assim, não vai nessa, tá? Muita gente que fala, ah, inflação vai correr, esse tal o quê. Tudo bem, inflação vai correr com ou sem você investir. O mundo vai mudar com ou sem você fazer o que você precisa fazer. E agora aqui, quantos anos você pretende viver aposentado? A gente vai modificar essa pergunta, o programador é doido, ele queria que a pessoa chutasse a expectativa dela de vida. A gente vai passar a perguntar se você é homem ou mulher e considerar a expectativa. Vou colocar aqui que pretendo viver 27 anos mais ou menos aposentado ali, depois da minha aposentadoria, né? Isso aqui ele também vai calcular quanto que eu vou deixar de herança. Então aqui, calcular, ele vai me falar, você se aposentará com 1 milhão e 11 mil reais, eu consegui bater minha meta, eu vou deixar de herança 9 milhões e 300 mil, né? Se eu gastar ali, eu vou poder gastar aí 9.219 reais por mês, né? E 86 centavos no máximo, eu já tô gastando 5 mil, por isso que o dinheiro continua crescendo, porque uma parte dele vai ser reinvestido. Eu passei da minha meta ali 11 mil reais. Raul, o que pode dar errado aqui? Vamos supor que eu quisesse me aposentar com 2 milhões de reais, né? Infelizmente, você não atingirá a sua meta com os aportes atuais. Você terá que investir 1.178,58 reais por mês para se aposentar com 2 milhões nesse período. Então se eu quiser me aposentar com um patrimônio maior, ele já vai me falar que não rolou pra mim, tá bom? Que eu preciso investir um pouco mais. Aí se eu colocasse aqui 50% talvez do meu patrimônio, ou se eu colocasse uma remuneração maior aqui, talvez eu conseguisse bater aquilo ali, né? Aí eu consegui tranquilo ali e consegui passar na minha conta. Então você vai ter que ir fazendo esses ajustes aí pra você se planejar. Raul, cara, entendi, gostei, consigo chegar ali. Como é que eu faço então pra investir esse dinheiro na prática, né? Se eu de fato quiser fazer isso? Cara, aqui no canal tem muitos vídeos que te ensinam a fazer isso, mas eu vou te falar o seguinte, se você quiser desenvolver uma estratégia mesmo pra você, pra transformar isso em rentabilidade, pra transformar isso em realidade, vou te indicar, acessa aqui, ó, www.auvp.com.br, clica nesse botão aqui, conheça a UVP, responde essa pesquisazinha aqui pra mim, você vai responder aqui algumas perguntas sobre você, um dos nossos especialistas vai conversar com você, se você for aprovado aqui no nosso processozinho seletivo, você vai ter aula aqui comigo, tá bom? Eu mesmo vou te ensinar a investir, vai ser show. Cara, essa ferramenta é gratuita, eu vou pedir pra vocês aí comentarem aqui, qualquer errinho que vocês encontrarem, qualquer coisa que a gente vai melhorando ela. Se tiver alguma sugestão de ferramenta nova, se você gostou também, não deixa de falar, pô, Saúl, me ajudou, porque às vezes vocês não falam nada, a gente não sabe, ó, tô acertando, não tô acertando, né? Então é importante aqui entender, se vocês estão gostando desses vídeos com ferramentas, muita gente agradece, manda mensagem e tal, tá bombando esses vídeos assim, com as ferramentas, por isso que eu tô fazendo muito, mas eu preciso de vocês aí, me dando mais informações, se vocês gostam mais, o que mais que a gente precisa melhorar. Beijão pra você, até o próximo vídeo.